Dá um close nos vilão Flanético demais É esquilindex Ô Dani Bala É a caçula do papai, a queridinha da mamãe Age como pimenta, é doce como champanhe Mas dentro do brega desanda com as amiguinha E quando o DJ da fé ela dança com as gostosinha Senta, 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 sentadinha Senta, sentadinha Senta, 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 sentadinha E quando o DJ solta o play, a gostosa perde a linha Dentro de casa é uma menina, é zempar E o pai espalha, quer sair, é pra casar Mãe mentiu pra mãe, falou que ia estudar Chegou o fim de semana e ela quer baratina Vai, vai, senta, 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 sentadinha Senta, sentadinha, senta, sentadinha Senta, 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 sentadinha E quando o DJ solta o play, a gostosa perde a linha Senta, 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 sentadinha Senta, sentadinha, senta, sentadinha Senta, 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 senta gostosinha E quando o DJ solta o play, a gostosa perde a linha DJ Trovão, o moleque da mídia É a caçula do papai, a queridinha da mamãe Age como pimenta, é doce como champanhe Mas dentro do brega desanda com as amiguinha E quando o DJ dá pé, ela dança com as gostosinhas Senta, 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 sentadinha Senta, sentadinha, senta, sentadinha Senta, 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 sentadinha E quando o DJ solta o freio, a gostosa perde a linha Dentro de casa é uma menina exemplar E o pai espalha, quer sair, quer casar Mãe mentiu pra mãe, falou que ia estudar Chegou o fim de semana e ela quer baratinar Senta, 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 sentadinha Senta, sentadinha, senta, 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 sentadinha Senta, 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 sentadinha Quando o DJ solta o freio, a gostosa perde a linha Senta, 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 sentadinha Senta, sentadinha, senta, sentadinha Senta, 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 senta gostosinha Quando o DJ solta o freio, a gostosa perde a linha DJ Truvão, choque nelas!